Gente, hoje vamos fazer um passeio super legal, vamos almoçar no rancho, é um rancho próximo da minha cidade, chamado Rancho dos Caboclos Olha eu aí, tchêem, vamos comigo acompanhar tudo do nosso passeio Boa tarde, senhor bem-vindo ao Rancho dos Caboclos, obrigado aí pela presença de vocês Obrigada, obrigada Olha minha gente, onde o Lucas tá brincando, Marina tá ali, tu quer ajuda, filha, mamãe vai te ajudar, viu Olha gente, é bem devagarzinho que balança, é só passeio de pra trás, segura mamãe, segura Marina não tá conseguindo, minha gente, super, eu vou aqui ajudar ela Marina tá toda feliz, tá ali brincando, toda animada, né Marina Agora o outro, olha a cara, meu filho você não tá se divertindo não, você não tá feliz não, que cara de abusar desse, rapaz Aí minha gente, Lucas quando fecha a cara, ó devagar, ele quer balançar bem forte igual a irmão Porque Marina tá balançando forte, aí ele quer balançar forte também Mas não pode que ele é bebê, vou levar ele pra brincar em outra coisa agora Gente, vocês não sabem o que é que Marina viu ali, aí começou a correr, gritar, me chamando Vamos lá ver de perto, eu vou mostrar pra vocês Lucas tá aqui, ó, pegando na mão, olha que lindo, gente, olha os carrinhos Vamos ver, ó, eu quero que Marina me gritou, pra mim vir olhar, olha, olha o tamanho de um bichão Pô, pega Ele é bravo, Marina, não pega não, aí não agrada Ele dá uma beliscada no teu dedo, olha, lá vem ele, olha o jeito como ele é bravo Quando ele abrir o rabão dele, bem lindo Olha Tá vendo, Lucas? Não pode não Oi É um galo, é um galinha, é um galo Vou botar um menino pra brincar agora aqui nesse gira-gira Porque dá pra Marina e dá pra Lucas, dá pra os dois Vamos, Lucas Ai Vamos, Marina, ajuda, Lucas Quer não? Oxê, rapaz, vou botar, minha gente, eles aqui Coloquei os meninos aqui no gira-gira devagar, Marina Segura, Lucas, segura Olha a cara dele, rapaz, ele não dá um sorriso, não, é brincando em sério Parece até que não tá gostando Ih, rapaz, tu não tá gostando, não, é? Olha mesmo, Lucas vai ali, vê os pintinhos E a galinha, cuidado, senão ela pode ser brava Vem com o ciúme dos filhotinhos dela Olha Olha, Lucas quer ir atrás Vai, Lucas Vai Pelo outro lado, dá a volta Bora Dá a volta, Lucas Chega, mamãe Ele foi subir, minha Você tá aqui Limpa a mão Melo a mão de terra Limpa a mão Limpa a mão, Lucas Limpa a mão, rapaz Sujou a mão todinha de terra, Marina Olha, minha gente, um menino achar outro pintinho aqui Ele tá se escondendo ali debaixo, olha Olha, Marina, ele tá se escondendo Olha eles aqui, o bestinho Doido pra pegar o pintinho Olha, ele bem pertinho Ali, Lucas, olha Ele tá fugindo, Lucas O pintinho É uma pena de uma galinha É o que foi, mulher? A galinha A galinha preta A bichinha Aí, minha gente, um menino Vai aqui agora Deixa eu faixar pra vocês aí É umas gangorras vinha, ó Tá vendo? Espera, Lucas, pra tu não cair Olha, são três gangorras É bem infantil Vou colocar aqui Mô, bota ela aqui com ela Olha, papai vai colocar Eita, rapaz Tem que segurar aqui, viu? Limpa a mão, logo Limpa a mão É, ele foi tentar pegar o pintinho ali Aí sujou a mão Vai, segura Segura Segura, rapaz Minha gente, eu tô aí com fome A gente pediu a moça Aí tem que ter uma paciênciazinha Pra esperar É, olha a outra Agora a outra gosta de adrenalina, viu? Agora o mais engraçado, mãe É a cara de Lucas Porque parece que ele não tá se divertindo Ele fica com a cara fechada o tempo todo Ele tava brincando ali no outro Tá a cara feia Olha, ó Olha, minha gente Eu vou aproximar Olha a cara dele, ó É, rapaz Você não tá se divertindo, não, é? O que é que o Lucas quer, hein? Você tá correndo atrás do pintinho, né, Lucas? Vou passar pra ele Vamos pegar o pintinho, bora Vai, corra a cadeira pra pegar Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Olha o nosso almoço Bora, olha o nosso almoço Nosso almoço chegou Olha, olha A gente já tá com fome Olha que maravilha Bastante carne Que eu amo carne Chegou a hora mais esperada Vamos ver se o humor desse menino melhora Olha, olha Já tá aqui Toda a comida Né, Lucas? Agora a gente vai almoçar, mamãe Agora ele vai melhorar de humor E ela também Que cara é essa mulher? Fome, é? Olha os olhos dela Minha gente, com delineada Barbie Mas olha mesmo Uma coisa densa Vamos embora agora É hora de... E aí, Marina Tá boa a comida? Tem cebola? Tem Pia, minha gente Ela gosta de cebola Tem aqui, ó No vinagrete Ó, de vinagrete Sal picão aqui Cebolão Olha mesmo Pra vocês verem Ela gosta de cebola E tu, cara, também Ele também gosta Quer cebolinha, cara? Eu tô dando aqui Minha gente Tá, ele tá comendo comigo Olha Ei, quer isso? Toma Olha, tu gosta de comer Pense num menino bom, minha gente Comer, olha Não rejeita nada, olha Feijão, arroz, macarrão Acho que já tá terminando aqui Já vamos repetir Porque ainda tem comida aqui Meu boss tá aqui Terminando de comer também Ó, essa pimenta minha Gente, que ele tá comendo Aqui é uma delícia Eu comi a metade Um pedacinho da lenda Oi Olha, o que ele tá mostrando É o cocô, é? Chama o cocô Chame Ó, meu Deus Ele chamando, gente Coisa mais linda Chama o cocô Chama Vem, cocô Olha, olha o cocô Oi, gente Olha Aqui é assim A gente comendo As galinhas do lado Né, Lucas? Dá um macarrãozinho Ao cocô Tome Dê ao cocô Dê Não, é pra tudo Olha, ele já vai comendo Dê ao cocô Dê É pra dar o cocô Dê Deixa ele dar, Marina Solte, Lucas No chão Ele vai comer o repolho Dê ao cocô Bota no chão Pro cocô comer Olha, soltou Olha É o cocô, mãe Tudo bem Olha, minha gente Aqui é assim A gente tá almoçando E as galinhas do lado Viu? A Lucas Agora Eu tava alimentando Essa daqui Tá andando Aí ela não sai mais do pé Tá vendo, Lucas? Tu foi alimentar a galinha Agora a galinha não sai mais daqui Olha Cocô Olha, minha gente Lucas imitando o galo Chama o galo, Lucas Chama o galo Cocô Gente, ele tá imitando Aqui Aí o galo começa a cantar Aí ele vai e canta Aí o galo vai e canta Aí agora eu comecei a gravar Parou Chame Cocô 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 Oi Ele é o galo roqueiro Ele é o que, Marina? O galo roqueiro O galo roqueiro Chama, Lucas O galo Chama, Lucas Cocô Chame, Cocô Chame Quer mais, minha gente Ele quer comer Tá comendo um arrozinho da terra Com feijão Toma A boca tá cheia de dentro Vocês viram Eita Eita Agora saiu as galinhas Tudo lindo, galinheiro Eita Saiu tudo, mamãe Oba Chegou o suco Quero ajudar Só esperando o suco Ó o suco, Marina Bora tomar um suquinho de manga Quer suco? Suco? Sim? Chame 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 Conta aí, Marina O que foi que tu contou a mamãe Agora que tu jogou o macarrão Aconteceu o que? Só que tinha dois que comeu Fala alto que o som tá alto Presta atenção Ah, viu? Mas tu comeu? Sim, mas o que foi que tu disse a mamãe agora e naquela hora? Eu tinha jogado o macarrão gigante Pro galão A galinha pegou e comeu o galão Aí ela fez como? Faz aí Do jeito que tu fizesse pra mamãe Como foi que a galinha fez? Vai, mulher Ela tá com vergonha Ela fez tão engraçada o jeito da galinha Cadê? Vai, eu parei de gravar Não, não faz assim não Menino, o que é isso? Você não sabe o que é, minha gente? Olha Suco de manga Olha Toma, mamãe Seu suquinho Olha o bigodão, minha gente Ele tá tomando suco Vai Aqui é esse virando em mil Aí gravando e dando Ai, que delícia Olha Quem aí gosta de um suquinho de manga, hein? Comenta aí pra gente saber Vocês não sabem o que é que o Lucas tá comendo, minha gente Olha Casca de girumum Ei, as galinhas vai pegar Olha, minha gente Ele tá comendo casca de girumum Olha Com Ah Jogou pra cocó Foi E agora As cocó tudo longe Olha, minha gente Tudo doido pra comer Ele jogou aqui Olha aqui Veio uma comer, ó Essa daqui tá feliz da vida É a amiga de Lucas Porque ela tá fora As outras tá tudo ali Dentro, trancadinha Quer mais? Você jogou sua casca de girumum Que tava comendo pra galinha Olha onde o Lucas tá brincando, minha gente No caminhãozinho de madeira Só tem um problema Que o caminhão não sai do canto, minha gente Né, Lucas? O que quer sair do canto é? Ele quer sair E o caminhão não sai, minha gente Quer só de enfeito Olha como é bonitinho Olha Que coisa legal Tem um bem pequenininho aqui do ladão Bem pequenininho Correndo atrás de um pintinho ali Com a menina Olha, olha Vai, Lucas Vai Olha A menina correndo atrás E ele lá atrás também, ó Querem pegar o pintinho, minha gente Até parece que ele consegue Olha Pega, vai Eita, olha Pode pegar Pega com as duas assim, ó Cadê? Olha, Lucas Ela pegou o pintinho O Lucas já era doido pra pegar, minha gente Olha Deixa eu mostrar pra Marina Vai Mostra pra Marina Ai, meu Deus Vou mostrar uma coisa certa aqui pra vocês Olha A vida ajuda quem cedo madruga Mas, minha gente Quando você corre atrás de seus sonhos Eu tô só aqui na sombra, olha Quem corre atrás de seus sonhos Um dia realiza, viu Eu sou prova viva disso E eu aqui conversando E não para atrás de um menino Olha Ele não sabe o que é que o Lucas achou Aqui Ele se abaixou Eu não tinha nem visto Quando eu olhei, ó Ó O sapo, ó Cadê, Lucas? Agora ele tá atrás da galinha Ó A galinha subiu ali pra brincar no parque A galinha tá brincando No escorrega Olha, minha gente A galinha subiu ali pra brincar No escorrega, ó Olha Tu quer ir lá, é? Gente, aqui é muito lindo, gente Olha É no meio da natureza Olha só isso É muito lindo Lucas tá aqui Marina tá lá pra baixo brincando, olha Tem muitos animazinhos Tá aqui Vem cá, Lucas Pra mamãe mostrar aqui Olha Tem umas frases bem legais Olha E vamos ler uma frase Bem nordestina Bem paraibana Aqui da minha região, olha Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Lucas, agora tá aqui Olhando os galos Um pato, sei lá Galo, meu Deus Que pato Um pato era no outro Até porque eu vi pato agora Minha gente tá aqui É o galo e o pavão Né, Lucas? Cadê Marina, amor? E aí, tá satisfeito? Comeu bastante? Tô comi bastante Tô bem satisfeita Aí tá certo Vai atrás da tua xerox, olha É a xerox do pai Isso aí, viu minha gente? E quando fecha a cara É que parece mesmo Olha, olha Esse meu gato Eu amo esse meu marido Viu minha gente? É um homão Um homão Isso é tão gente boa Vocês nem sabem Só tem cara de bravo Mas é um amor de pessoa Ê mulher, chega Tô aqui, ó Fiz uma makezinha hoje Para melhorar a minha cara Eu vou ajeitar meu cabelo Dessa semana Que tá daquele modelo O menino acabou de cair aqui Na terra Levanta, Lucas Eu sou assim, gente Eu ensino Eu não corro pra pegar, não Quando eu vejo que não se machucou Eu mando levantar e se limpar Limpa a mão Ó, ele já tá bom Ó, ele se melou todinho Porque quando a criança cai E você corre Ai, meu Deus Meu filho Aí a criança começa a chorar Faz aquele alarme Às vezes não aconteceu nada Então, tanto Lucas Quanto Marina Quando cai Quando é pequenininha Eu faço isso Eu olho Quando eu vejo que não se machucou Eu digo Levanta Limpa a mão E vai brincar Coloquei Lucas agora aqui Minha gente Um pouquinho no balanço Pra ele brincar Um pouquinho no balanço E eu quero descansar Minhas pernas Porque eu já tô com as pernas cansadas De estar pra cima E pra baixo Atrás dele Porque ele não para Minha gente Não para Olha o som rolando ali Tá lotado, ei Encoste pra não cair Quer não Mas não Já puxou Ai, meu Deus Achei a perna Viu, Lucas Pra correr atrás de você Olha, Marina Aí, Marina Vem cá Quer picolé Tá gostando Quer picolé Tu quer picolé, mulher Tu almoçou agora E olha o outro Tá agoniada aqui Tu quer picolé já, filha Tu almoçou agora Não, mas eu almocei E esperei Ai, brinquei Ai, agora Depois de brincar Que eu tô comendo Vamos ver se papai Combra um picolé Pra tu, mulher Olha Cadê a dancinha Olha ele dançando Com o Lucas Minha gente Olha Eita, olha Olha a cara de Lucas Olha a cara de Lucas Ai, meu Deus Bota o punal do papai Senão a franja de papai Cai nos olhos Olha a franja do papai Vai cair nos olhos Não mexe não, rapaz Vai dançar com o papai Olha É muito amor Isso é a xero Olha Olha a cara Ele tá amando Minha gente Aí já vai Oi, amor Você é do cartão aí Tá Já estamos indo Comemos bastante De ficar de barriga cheia E o que ainda sobrou Aí a gente pediu pra botar numa marmitinha Porque já é a janta Né, minha gente Afinal Deu cento e E Cento e setenta e cinco Reais o almoço Então como sobrou, né Então pedimos pra colocar numa marmitinha Porque já é nossa janta E quando chegar em casa A gente não tem trabalho De fazer com mesa Bora, Maricota E olha só Minha gente Na saída Já encontrei ali Um cafezinho Chá E rapadura Preta Peguei um pedaço De rapadura Comecei a dar Lucas Quem disse que ele queria Ele não quis De jeito nenhum E é porque ele gosta Viu E eu que sou a louca Do café Olha eu ali Já tomando um cafezinho Eita Que eu amo café Diga aí Se vocês também gostam de café Já deixa aí nos comentários Pra gente saber Andando mais um pouco na frente Encontramos uns objetos antigos Daí eu comecei a explicar A Marina Tudo sobre os objetos Que era lamparina Era outro negócio lá Minha gente Que agora eu me esqueci Foi o nome Mas enfim Quando eu olhei pro lado Pia mesmo Lucas dançando Na frente da caixa de som Olha se vocês aguentam Uma coisa dessa Minha gente Achei tão fofinho Ele dançando E não parava não Viu Olha minha gente A gente tem Encontrou um espaço Aqui embaixo Que a gente nem sabia Que tinha Olha Tem redes Ali na frente Lá vai o menino Atrás das galinhas Se a galinha for braba Olha Tem um negócio aqui De tirar foto Marina já tá pedindo Pra tirar foto Tá amor Lucas Tu cá Lucas Aí Lucas Olha minha gente Que lindo Pra tirar foto Eu amei Que massa Vou tirar Ela quer que eu tire Uma foto Minha gente Tirar uma foto Aqui dela Olha Lucas Quer subir o morro Ali ó Lucas Meu filho Você cai Aí Lucas Já tá ali Minha gente Tentando controlar O menino Porque Lucas Não para Aí agora Ele tá tomando De conta um pouquinho Tô só gravando Cuidado se ele Desce pra trás Eu não compro Uma short jeans Pra Lucas não Porque o bichinho Ele fica com dificuldade De correr De andar Porque ele fica Prendendo as pernas Olha Olha Agora a folia De Lucas É subir E descer Essa rampa Já fez isso Umas dez vezes O almoço Já era Porque já perdeu Todas as calorias O pobre do homem Tá ali Dormindo na rede Olha Olha Só dá pra ver O pé dele Olha Olha E Lucas Aqui Pra cima e pra baixo Descendo e subindo A rampa Ele tá amando Mas menina inventa Viu minha gente Minha gente Ele caiu O pai tá ali Limpando a mão Olha Marina Vamos pra casa Não Vamos Bora O homem tá dormindo Oxê Vem Lucas Vem Lucas Vem Cuidado Vem menino Vem menino Marina Cuidado Esse cachorro Carreta não sabe Você é bravo Bora Acabamos Minha gente O passeio Né Lucas Acabamos É o que É o que É o que Tete Rapaz Tá vendo Almoçar Agora Quer o que Tete Olha Olha a mão De lá Onde tá E esse foi mais um vídeo Do nosso canal Se vocês tiverem gostado Já deixa aquele super like Abençoado Já compartilha esse vídeo E se não nos segue Já começa a nos seguir Obrigada por nos acompanhar Até aqui Um cheiro Meus amores E até o próximo vídeo Amamos todos vocês Beijo Obrigado.